E aí rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, dessa vez estou aqui para vocês trazerem mais um gameplay com comentário ao vivo E hoje eu vou jogar um pouquinho de uma coradora aqui com a nossa querida Type 88, 89 É rapaz, lembra quando eu fiz o Ace eu fiquei falando erradamente, erroneamente durante o vídeo inteiro Bem mongão eu né? Seguinte, também aqui no finalzinho da partidinha, mas o que eu vou fazer? Se ficar muito curto eu vou, trago outra partidinha Se não, se não não, só essa mesmo Essa aí Uh, aê, maravilha, cheia da bala o Otávio né? Toma aqui, tchau tchau Caraca, tem o cara aqui nas costas, toma meu Deus Uh, que seguimo rapaz, muito lento, muito lento No que te amo, também te amo netinho, é nóis cachorro Caraca, o cara me pegou nas costas aqui Não ia ficar legal, o cara me pegou por trás no matinho, rapaz Ele se entrega não, se entrega não, ainda bem que eu não falei certas coisas Pega aqui, chega aqui, opa, tem ali né? Caraca, estou vendo bala aqui dentro, bala de SL ainda Não é SH Bom, então desculpa pelo menos, o som delas é bem parecido Cadê, tem alguém aqui? Uh, pegamos Chega mais, chega mais Ninguém? Ai, ai, solta a granada, solta a granada Beleza, pegamos lá Opa, tem alguém lá Ninguém? Já pensou? Já pensou se vara? Pra mãe dele o que ele vai falar, hein? Uh, cadê o cara? Cadê o cara? Ah, pegamos rapaz Tá subindo alguém? Tá subindo alguém, será? Tá não No kit aqui em cima ninguém sobe, rapaz Vamos pegar um aqui, ó Tô ligado que eu entro aqui na maldade Cara, que eu tô vendo bala de todos os lados Uh, pegamos Dá um reload rápido, ó Reload rápido, ó Chega aqui Será que nós pegamos o ex do maluquinho? Será? Uh... Nessa vibe não Nessa vibe não Mas beleza Toma a granadinha ali Pega ele, pega esse, pega esse, pega esse Beleza, pegamos aqui Tô aqui em cima, hein? Tô aqui em cima, hein? Acabou de matar o cara aqui, ó Ele é assassino Ele é do mal Cadê, ó? Eu vi que tem cara ali embaixo Beleza, pegamos Mais alguém? Não Chega aqui Não tem ninguém E aí? Qual que vai ser? Qual que vai ser? Tem alguém e ninguém? Beleza E aí? Tinha o cara ali, ó Meu Deus, olha o dedão, olha o dedão Olha o dedão Caraca, vou parar de dar uns dedão com essa arma aqui, velho Não presta muito, não Granadinha ali, tabela Papum Tchau Nossa, tentei dar um segunzinho no maluco Meu Deus Que isso? Que mira é essa? Ah, meu Deus Ah, caraca Essa Desert Eagle é nojenta, né? Até que sacar a arma do bolso e dar uma no cara Acabou o planeta já Acabou o dia Caraca, 99, maluco 99 Toma ali, granadinha Pegou alguém, será? Ninguém? Ninguem? Opa, rapaz Tá fazendo barulho aí, né? Ui Ai, ai, ai Ai, caraca Ai, caraca Uh Meu Deus Beleza Conseguimos dar um mortal carpado pra trás Pegou outro aqui Tem outro lá? Tem outro lá, não? Beleza Uh, uh, uh Tem outro aqui? Tem outro? Tem não? Vamos tentar pegar o Ace Será? Será? Dá não, dá não, né? Muito difícil, muito difícil Tem muita kill ainda pra fazer E o cara tá com um kill faltando lá Ih, já era, já era Mas eu vou pegar outra partidinha, rapaz Esse mesmo mapinha aqui Porque eu gosto Vou tentar pegar as 30 aqui O coelho rapidão E é isso aí Assim que acabar Eu já volto aqui pra vocês Acabou Tchau, tchau Já vem, já vem Uh Voltamos, lecotes Deu tempo de encher um punhado aqui A mão de amendoim Comi amendoim até as horas Opa, tem um aqui Uh Pegamos ele Pegamos ele Pegamos ele Cadê? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Opa, tchau, tchau Tchau, tchau, lordzinho Tchau, tchau, lordzinho Oh, pega, 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 pega Uh, não deu tempo Caraca, eu tô me esquecendo De tirar a cara Na hora de dar o reload, mano Eu dou o reload muito carudo Tá ligado? Não sei se vocês me Me entendem Meu Deus, 40 Eu tomei tiro de trás também Olha aqui, ó Aqui, ó Meu Deus Não Só pela zoeira Só pela zoeira Tá tirando? O cara me mata três vezes No mesmo Tá tirando? Vamos lá Tem alguém ali? Ele vai sair lá, ó Mas tem um aqui também, hein Mas vai sair aqui, ó Caraca, tem um aqui Uh 69, velho Isso é damage Isso é damage Fala pra mim Tô me ligando Ninguém por aqui E aqui, ninguém também Opa, tem um ali, hein Tem um ali, hein Vila, será que vai pular? Pulou Pulou pro bagulho Eita, tem outro lá Tô dando as costas Pra todo mundo aqui Uh Beleza, pegamos Vamos pegar outra arminha aqui, ó Conheça a arma aqui, hein Conheça a arma aqui, hein Uh Uh Beleza Tamo aqui, tamo vivão Vai subir alguém lá Uh Meu Deus Ah, 77, velho 77 é damage Fala pra mim Uh, tamo lá Ah, meu Deus Tem um cara aqui Uh Pegamos um aqui? Cadê o outro que tava? Ah, filho da mãe Caraca Nasce gente de todos lados Aqui no bagulho, velho Uh Pegamos Caraca, tem ali Uh Ah, não deu nem tempo De eu virar, mano Tá atirante Olha o cara aqui, ó Olha aqui, ó Olha ele aqui, ó Meu Deus Cadê meu tempo de respawn, velho? Os malucos me matam assim Eu nem respawnei direito Olha lá, mano Caraca, tá muito reduzida a parada aqui Não, não tô gostando Não tô gostando Já adianto pra vocês que não tô gostando Não tô curtindo essa ideia Caraca, velho Olha os lags que tá dando meu PC Não, os lags O bagulho dá umas travadas Meu cara fica andando reto Por uns três milésimos Beleza Ah, meu Deus do céu Ali, ó Ali, ó Olha o graçadinho ali, ó Já quis tacar a granadinha, gente Uh Cadê? Tem alguém lá? Ninguém não? Ali, ó Uh Ah, meu Deus Ah, não Não Ah, caraca Olha aqui, ó Olha o zoeirinho aqui, ó Olha o zoeirinho aí, ó Chega aqui Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Ninguém? Ninguém? Opa, tem um ali, ó Tem não Tem não Tem não E aqui, ó E aqui Uh Pegamos, rapaz Tá de brinquedo? Tá de brinquedo? Uh Pega aqui Senta a granada Senta a granada Senta a granada Uh Opa Tá na maldade você, então Você é o zoeira Você é o zoeira, então, né? Então tá bom Vamos ver se você é o zoeira mesmo Quando eu cravar minha faca na sua orelha Hum Vamos lá Chega aqui Uh Pegamos um Cadê o outro? Tinha um lado sambando ali Tinha um sambando ali, hein Olha lá, ó Não, nem vai botar a cara Nem vai botar a cara Então vamos Opa, tem um aqui Uh Beleza, pegamos Tem aqui em cima alguém, será? Tem ali embaixo ninguém Opa Uh Beleza, pegamos dois aqui Ai, meu Deus Ah, filho da mãe Caraca, o maluquinho tava ali Ele ia me pegar na faca de novo Vai sobe lá Vai dar a cara na ponta, vai não? Então beleza Beleza Chega aqui Uh, deu sim, ó Toma lá Uh Uh Beleza Ah, filho da mãe Tinha mais um Mano, tinha mais um Sempre tem, né? Granadinha Olha essa granada Se liga, mano Já pensou? Não, você já pensou? Jamais, né? Peguei na faca Peguei na faca Brinca não Brinca com fogo não Rapaz Brinca com fogo não Uh Ah, granadinha peguei Caraca, não sei se compensa Trocar pra granada Tá ligado? O bagulho demora demais, velho Pro bagulho rodar, epá Uh, 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 uh Meu Deus Meu Deus Type, type Funciona, type Type, type Uh, funcionou Tá de brinqueixo, é? Agora funcionou Legal Vamos aí, vamos aí Chega por aqui Tem ninguém? Tem ninguém também? Suaves Meu Deus Ah, velho Ah, velho Vai botar a cara lá, não? Vai não, né? Safadinha Então vamos, chega aqui Chega aqui pela direita E aí? Pegando nádega? Tá pegando nádega? Pá, vamos subir, então Bora subir, bora subir Uh, amigão Cadê? 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 Ninguém? Beleza Aqui o safadão já querendo zo... Ah, não Não, 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 não Uh, uh, rapaz Zoei legal agora, hein? Zoei legal Caraca Nem veio pegar a arminha ali de novo Nossa, o dedão Não, pra que eu fui dar dedão de M4A1, né? Com silenciador Quantas vezes eu já vi que o bagulho não compensa, hein? Toda vez Eu pegar ela, tô descontrolado E dou um dedãozaço Pega aqui, puxa aqui o bagulho Ah, filho da mãe Subiu ali já na maldade, né? Três kills pra pegar aqui, ó O ACzinho Acabar com a partidinha Então vamos lá Caraca, eu morri demais nessa, né, mano? Porque os caras tão bons hoje, né? Ninguém tá na humildade igual eu Caraca, mas não vai botar a cara ali, não? Beleza Cadê você? Uh, ah, mentira Meu Deus Meu Deus Cadê o cara? Ah, nunca que eu ganhasse essa daí Caraca, olha os respawn que eu dou agora Não, vou perder o ex Meu Deus Ah, não Uh Ah, rapaz Que boa mira, hein? Que boa mira Nada, nada Vai pegar nada Tá bom, então Caraca, não quero perder o ex, não Cadê os caras? Ah Até aqui, ó Pegamos mais um Só falta mais um Só falta mais um Cadê? Cadê? Vem alguém Vem alguém, rápido Eu até pago se quiser Uh Uh Jogia favorito, inscreve no canal Porque eu trabalho isso aí Fui Tchau mais Tchau mais Tchau